Minuto da Câmara Bom vereador, mais uma sessão que aconteceu, a primeira sessão referente ao mês de Abrir Você como Vereador Participando ativamente dessa sessão, no apoio aí de várias indicações que aconteceu durante a noite, né? A gente ficou na observância dos colegas vereadores fazendo as suas indicações Eu, no período desse ano, comecei na primeira sessão, fiz uma Aí agora estou dando a observar, já tenho alguns apontamentos para fazer nas próximas sessões E assim, também isso a gente faz junto da Prefeitura Municipal, junto com o gestor Fernando Gugênio Analisando, a gente está esperando agora uma oportunidade de dar uma andada com ele no município Para ver a real necessidade e assim, fazer as indicações em que aquele apontamento seja feito da maior forma possível E mais rápido, porque o pessoal, por exemplo, insesso local, você faz a indicação, mas aí vai custar Então não resolve o problema inicial, né? Tá certo, ou seja, sempre a preocupação com o bem comum da população, né? Isso, a gente está na observação desse bem comum, mas que a resolução também saia mais rápido Por isso que a gente está fazendo sempre indicações de um porte que não seja muito abrangente Com gasto, para que ela seja solucionada mais rápido Que não fique só no papel Que não fique só no papel, sim E contar com o apoio da Prefeitura Municipal, dos secretários, para que isso saia mais rápido A população está pedindo, né? Você ouviu Minuto da Câmara Minuto da Câmara Minuto da Câmara